Música Queridos, estamos aqui em nome de Jesus para fazer o nosso Palavra de Fé É com o Reginaldo, do Canal 10, uma TV abençoada de Fernandópolis E essa Palavra de Fé, eu quero que com ela abençoar toda a nossa cidade Nossa cidade que é uma cidade maravilhosa Esses dias uma pessoa esteve na nossa igreja, que é a Igreja Presbiteriana de Fernandópolis Nossa igreja este ano está completando 49 anos de organização Ela está aqui desde 1940, mais ou menos, desde 1940, por aí Muito tempo Mas é uma igreja que abençoa a cidade E nós recebemos uma pessoa de longe, de uma cidade muito grande A cidade que ele mora tem mais de um milhão de habitantes É Goiânia Então ele disse, estou admirado com Fernandópolis Eu falei, por quê? Ele falou, é uma cidade limpa, bonita e tal Legal, gostei dessa palavra Porque eu sempre digo que é uma cidade tão bonita, tão boa Mas escuto tantas pessoas falando o contrário Porcaria de cidade, cidade horrível Morando aqui, mas falando mal Gostei demais, é o meu quintal Ele falou, bem do meu quintal, é a minha cidade Então que Deus nos abençoe Vou ler hoje Salmo Salmo número 81 Vou ler dos versículos 10 a 14 Os Salmos Os Salmos são escritos Divinos, é claro São escritos assim Que falam da nossa vivência comum Você vai ler o livro dos reis Crônicas, Samuel Você vai ver que ele vai contar a história dos reis O que aconteceu no reinado e tal O livro de juízes vai contar sobre os juízes Tem muito a ver com o povo Mas os Salmos falam exatamente das nossas coisas particulares Nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus Então é uma coisa muito diferenciada Então eu vou ler o Salmo 81 Versículos 10 a 14 Aqui vai mostrar como Deus age Não está tudo aqui, mas vamos falar um pouco assim Diz assim Eu sou o Senhor, o seu Deus Que o tirei da terra do Egito Diz, abra a sua boca E eu o alimentarei Abra a sua boca E eu o alimentarei Versículo 11 Mas o meu povo não quis ouvir-me Israel não quis obedecer-me 12 Por isso os entreguei Ao seu coração obstinado Para seguir os seus próprios planos Porque não querem Deus Então Deus permitiu Se o meu povo apenas me ouvisse Se Israel seguisse os meus caminhos Com rapidez Eu subjugaria os seus inimigos E voltaria a mão A minha mão contra os seus adversários Relacionamento de Deus Com o seu povo Como que ele gostaria que fosse Como ele quer que seja Qual a disposição de Deus E qual é a indisposição do homem Porque diz que o homem não quis E Deus diz Abra a sua boca Eu enxerei de alimento A sua boca Isso aqui não está falando só de comida Eu vou te sustentar Abundantemente Porque vai se dizer Enxerei É abundância Então vamos falar um pouco Sobre como Deus age Está no versículo 10 Deus se propõe A nos satisfazer em tudo Abra a sua boca E eu o alimentarei O versículo 10 diz que Deus se propõe A nos satisfazer em tudo Queridos Isso é uma Aliás Mesmo que a gente não queira Isso é real Isso é real Porque a terra Continua dando seu fruto O mato Ninguém cuida do mato Está cheio de comida lá Ele alimenta os animais O mar Ele alimenta os animais Que estão no mar Peixes e tudo mais Deus enche a nossa boca Eu não me refiro Só a comida Porque aquilo Não se refere Só a comida É um sustento Em tudo Em tudo Pode ter certeza Que isso é verdade Deus não inventa As coisas não mente Deus não é homem Para que imita Nem filho do homem Para que se arrependa Deus é Deus No versículo 11 Mas o meu povo Não quis ouvir Israel não quis Obedecer O que eu vejo aqui Como eu vejo isso aqui agora Versículo 11 Mas o meu povo não quis Ouvir Como que eu vejo isso É que ninguém está Obrigado A escutar A escutar a Deus Ninguém está obrigado Nem está obrigado A atendê-lo Não É impressionante Impressionante Se imagina assim Se o governo brasileiro Dissesse Ninguém Alguém precisa pagar Imposto de renda Mais Se não quiser Se quiser Você paga Se não quiser Você não paga O que você acha? Alguém ia Pagar o imposto de renda? Eu não estou me referindo A questão dessa Imoralidade Que é o imposto de renda Não estou falando disso Estou falando apenas Vamos supor Que fosse tudo certo Alguém pagaria? Ah não Não é obrigado Não quero Se não fosse Obrigatório O voto Muito mais Abstenções Nós teríamos Então Deus disse Você não é obrigado É para o seu bem Mas você não é obrigado Então diz Israel não quis Israel não quis Eva Você não é obrigado Mas se você comer Vai dar errado Adão Não pode Se você comer Vai dar errado Eu não sei Quanto tempo Que eles aguentaram Não se fala Quanto tempo Mas eles não aguentaram Um dia eles foram lá comer Não precisavam Tinha muito Das outras Mas escutou A conversa fiada Dos outros Facilmente Escutou a conversa fiada A mentira parece Mais Mais verdade Que a verdade Foi isso No versículo 12 Eu quero ler Versículo 12 Versículo 12 Diz assim Salmo 81 Versículo 12 Por isso Os entreguei Ao seu coração Obstinado Para seguir Os seus próprios Planos O que eu vejo No versículo 12 Eu vejo que Deus Deus respeita O seu livre-arbítrio Ele respeita O livre-arbítrio Do homem Deus respeita Deus Diz Tudo bem Tudo bem Inclusive Para dar chance Deixe o homem Se arrepender Mas Deus Respeita Coisa impressionante Que o homem Não respeita O outro Ah não Eu respeito Nós não respeitamos Os outros Alguns a gente respeita De alguns a gente tem medo Outros a gente ama Mas Em geral É muito difícil Respeitar os outros Esses dias Escutei um vídeo Do muçulmano Dizendo quem é o brasileiro O brasileiro é fracote O brasileiro não tem palavra Não tem caráter Nós vamos invadir o Brasil Vamos 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 Islamizar o Brasil É isso que ele pensa da gente É isso que ele fala da gente Tem o menor respeito Pela pessoa humana O menor respeito Para eles Cachorro Gente Bicho Cobra Mosquito da dengue Tudo é uma coisa só Deus nos respeita E nos ama O diabo É como aquilo O diabo não tem respeito Por criança Por velho Por doente Por bons Por maus Por fortes Por fracos Por ricos Por ninguém O diabo é que é assim Deus não é assim Deus é respeitador Impressionante isso Mas é verdade Versículo 13 Como que eu vejo isso aqui Olha o versículo 13 Se o meu povo apenas me ouvisse Se Israel seguisse os meus caminhos Como é que eu vejo o versículo 13 Eu vejo que Deus lamenta a nossa teimosia e a nossa obstinação Ele lamenta É que bom Você vai se lascar no inferno Você vai se danar Deus não pensa assim Querido Ele lamenta Ele lamenta Ele manda os profetas avisarem Eles mandam os profetas falarem Não adianta muito E o povo está obstinado Está teimoso E vai para o sofrimento E diz Eu não sei o que eu fiz para Deus É claro Deus permitiu a sua obstinação Os seus desejos Permitiu você fazer a sua vontade Porque você não quer a vontade dele Não concorda com ele Então Não é porque você fez ou deixou de fazer Aliás É pelo que fez Ou pelo que não fez mesmo É porque não quis ouvir Igual o filho Quanta mãe aí chorando Nas madrugadas pela filha A filha está sendo estuprada Fala que está sendo estuprada Mas ela quis Não estou dizendo todas Às vezes ela quis Às vezes Não sei lá Ia cachaça e tal E nem viu o que aconteceu Minha mãe está lá chorando Filha, não vai Fique, filha Aqui em casa Eu te amo Não adianta Mãe chorando Não me entende Aqui na nossa cidade Aconteceu isso E esse cara Vem de fora para chorar Filha Imagina A dor Que foi lá dentro Filha Pelo amor de Deus Filha Não é assim Ah, mas meu pai não me entende Você me entende Meu pai não me entende Está aqui Está aqui Há pessoas que Há pessoas que imaginam um Deus duro Insensível Até mal e vingativo Aliás, até acham palavras Para dizer Um Deus mal Um Deus vingativo Aliás, tem mesmo Dura coisa é Cair nas mãos do Deus Irado Existe sim Existe sim É verdade Porque Deus não é um tolo É por isso Só isso Está falando com palavras Assim Para não pôr nem tirar Está dito Para todo mundo saber É preciso saber Por fim Versículo 14 Versículo 14 Com rapidez Eu subjulgaria os seus inimigos E tal, 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 tal Vejo a graça de Deus A nossa disposição E mesmo assim Nós a rejeitamos Ele prometeu A graça de Deus Eu de pronto Faria isso Isso por vocês Mesmo assim Rejeitam Tá, tá Isso explica então A dor Dos nossos dias É simples Rejeição a Deus Deus é colocado Numa caixinha E trancado A América está assim A Europa está assim O Brasil está ficando assim Os governantes Só fazem leis Contra Deus Eles não fazem leis Na base Da confiança em Deus Eles não confiam em Deus Então aí você vai continuar Vendo dor 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 E no plural Dores Até o fim Entretanto Aquele que Der ouvidos a Deus Deus o conduz Triunfalmente Na paz Então que a paz De Deus Que excede Todo entendimento É o meu desejo Guarde a sua mente E o seu coração Em Cristo Jesus Obrigado Deus Porque a tua paz É maior do que todas as dores É maior do que toda tentação É maior do que toda opressão Obrigado por isso Em nome de Jesus Amém Obrigado Que Deus o abençoe Fique na paz Que Deus o abençoe 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 Que Deus o abençoe